Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no nosso canal. Minha gente, quem já viu aquelas costinas de tampinha de garrafa, eu já vi também do lacre, da latinha. Esse aqui é tipo uma costina daquela lá, só que bem mais cheia de vida e com muito mais beleza, né gente? Para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu comprei essa muda minúscula, eu acho que por 4 reais no hipermercado, não sabia o nome, não sabia como cuidar. Até hoje não sei se é um cacto ou uma suculenta, mas o nome eu fui pesquisar é cacto macarrão. Então eu trato ele mais como um cacto, que é do mesmo jeito que eu trato a minhas suculentas, né? Assim, com um pouco de água, não muita água, mas ele resolveu crescer, gente, desenvolver foi com gosto. Olha como que tá, olha o tamanho desse macarrão. Não, teve uns aqui que eu peguei, ele tava tão grande, tava lá no chão, eu fiquei com medo da Luna querer experimentar ele. Teve uns que eu peguei e dobrei, eu fiz um um arco nele próprio, passei por debaixo do vaso, coloquei ele lá em cima. só que, que esses últimos dias eu percebi que ele tem uns que tá um pouco assim murchinho, desidratado, então eu acho que tem umas raízes lá em cima que tá tipo meio aérea, não tá é enterradinho no substrato, e também percebi que ele não tá desenvolvendo tanto, fora o medo que eu tô dele, dessa bacia aqui, é cair. Então, resolvi tirar ele hoje, vou colocar ele em cima da mesa ali, dar uma olhada como é que tá a adubação dele, dar uma olhada também nessa bacia, como é que tá a resistência dela, e decidir se eu separo ele, faço duas mudas, ou se só dou uma renovadinha na adubação. Vou ver se eu acho uma foto dele bebezinho, deixa aí pra vocês, tá bom? E, por acaso, você cultivar um desse aí na sua casa, ou já tiver visto, me conta aí, se ele dá aquelas florzinhas lindas que cacto sempre dá, né? Que as flores de cacto, ó, é uma mais linda do que a outra. Ele não deu floração ainda, não sei se ele dá flor, então quem tiver maiores informações sobre o cacto macarrão, deixa aí nos comentários, pra mim e pras outras pessoas que também não conhecem, tá bom? Agora eu vou mostrar isso tudo aqui pra vocês, bem de pecinho, tá bom? Olha quem tava vivendo junto com o nosso cacto macarrão, então a terra não tava muito ruim não, né? Mas eu vou levar ela lá pra horta, que lá sim tem lugar pra ela, né? Então, pessoal, dos macarrão que tava assim meio desidratado, ó, dá pra ver que eles tão assim meio sem brilho. Realmente, a raizinha dele tava solta do substrato, então eu peguei eles, fiz essa bela muda, deu uma renovada lá na terra do outro e vou pendurar os dois ali, porque essa muda aqui começou bem maior do que aquela, que era minúscula e virou aquilo tudo lá, ó. Quando ele estiver grandão, daqui uns quatro meses eu mostro de novo pra vocês, tá bom? Vou pendurar os dois juntos ali pra vocês verem. Olha o tamanho, gente. Então, eu não pudei ele. Tô esperando uma floração. Então, se você tiver mais informação sobre essa planta, deixe aí nos comentários pra gente, tá bom? Porque me ajuda e ajuda qualquer pessoa que às vezes tem aí. Porque eu dei uma pesquisada nela quando eu comprei e não achei muitas informações sobre ela, não. Mas o substrato que eu usei é o que eu uso nas minhas suculentas aqui e dá muito certo. Que é uma parte de areia, não, duas partes de areia pra uma de esterco de galinha ou esterco bovino, tá bom? Então, duas medidas de areia e uma de esterco. Bem curtido se for o bovino. Se for o de galinha, não precisa curtir. Então, eu tô esperando a floração dela, porque a floração do cacto normalmente são muito bonitas. Então, pessoal, era essa planta que eu queria compartilhar com vocês. Eu não esperava esse desenvolvimento todo. O lugar dela não é aqui. Eu deixei ela ali na área. Não pega sol nenhum. Mas é muita claridade. Aqui em Goiás é muito quente. Então, bastante luminosidade, mas sem sol, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui agradecendo a companhia de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando agora. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Fiquem com Deus.